Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, vamos fazer esse quadradinho usando o barroco. Vamos precisar do barbante apolo na cor vermelha, do barroco na cor amarela e do barroco na cor verde. Esse próximo quadradinho que vamos fazer agora, vou inverter e colocar o miolo em amarelo e as pétalas em vermelho, só pra dar uma variação de cor pra vocês visualizarem dois tipos de cores no mesmo trabalhado. Esse quadrado, ele é bem legal pra quem não gosta de flor volumosa, principalmente pra tapete. Então, ele fica bem retinho e é bem legal pra gente tá fazendo esse tipo de trabalho. Vamos começar, então? Começamos o nosso quadradinho com cinco correntinhas. Usamos a agulha para crochê 3 a 3,5. Fazemos as cinco correntinhas, unimos, formando nossa argolinha inicial. Dentro dessa argolinha, colocamos, subimos duas correntinhas e colocamos mais 15,5 ponto, contando essas duas correntinhas iniciais já como um ponto. Então, teremos ao final dessa carreira 16,5 ponto. Vamos terminar essa carreira, então, e voltamos prosseguindo com a segunda carreira do nosso quadrado barroco. Terminamos a nossa primeira carreirinha. Segunda carreira. Subimos três correntinhas e no mesmo intervalo onde fizemos a correntinha, fazemos mais um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um pontinho da carreira de base e faço mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Mais uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base, venho pro próximo e faço dois pontos altos juntos nesse mesmo ponto da carreira de base. E a nossa carreirinha vai ser feita toda assim. Vamos fazer, então, oito por oito vezes, dois pontos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E voltamos, então, já pra trocar o nosso fio pelo barbante Apolo na cor vermelha. Terminamos a nossa carreirinha e ficamos aqui com os nossos oito bloquinhos de dois pontos altos cada. Agora, em cada intervalo, aqui pra começar, vou prender com um pontinho e fazer três correntinhas. Conto essas três correntinhas já como um ponto alto. Então, faço mais um, tenho dois. Entre eles, duas correntinhas e faço mais dois pontos altos. Vou pro próximo intervalo. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vou pro meu próximo intervalo. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vamos fazer dessa mesma forma, circulando toda a nossa carreira em cada um dos intervalos. Vamos colocar dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vou pro próximo intervalo, sem nenhuma correntinha aqui no meio. Fazemos novamente o mesmo processo dos pontos anteriores. Vamos terminar essa carreira, então? Terminamos mais essa carreirinha. Agora, na próxima carreira, caminho aqui até o centro aqui do meu leque. Vou colocar três correntinhas que já são contadas como um ponto alto e mais cinco pontos altos. Temos, então, um total de seis pontos altos. Quatro, cinco e seis. Sem fazer correntinhas, prendemos no intervalo entre os meus leques com um pontinho baixo. Novamente, venho e faço mais seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Venho novamente no intervalo aqui entre os meus leques e prendo com um pontinho baixo. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira, imitando como se fosse pétalas arredondadas. Vamos lá, então? Após terminarmos a nossa segunda carreira no barbante Apolo na cor vermelha, arrematamos e vamos começar a trabalhar agora com o barroco verde. Pegamos aqui na primeira, no primeiro pontinho aqui em uma das pétalas, pegando sempre na argolinha atrás do trabalho. Deixo a argolinha da frente e pego só na de trás. Então, venho e faço seis. Aqui faço só, prendo com um pontinho baixo e faço uma correntinha. Agora, vou trabalhar por mais cinco pontos baixos, contando esse primeiro aqui já como um ponto. Então, três, quatro, cinco e seis. Cheguei aqui no meu sexto ponto baixo, vou tá vindo aqui embaixo no miolinho aqui já quase da minha flor. Onde a gente tem os bloquinhos de dois em dois pontos altos. Venho aqui entre eles, puxo o meu fio pra parte da frente do trabalho. Estico bem pra ele ficar até aqui em cima, rente com a argolinha que a gente tinha. E prendo com um ponto baixíssimo. Começo novamente pegando por trás aqui do meu trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Cheguei novamente aqui no intervalo no meio das pétalas. Volto lá no meu bloquinho de dois pontos, estico bem o meu fio e prendo com um ponto baixíssimo. Começo novamente a trabalhar em pontos baixos por seis pontos. Assim, vamos percorrer toda a nossa primeira carreirinha aqui no Barroco Verde. Vamos circular toda a nossa carreira então? Terminamos aqui toda a volta da primeira carreira feita no Barroco Verde. Caminhamos agora com dois pontos baixíssimos. Um, dois. Subimos duas correntinhas e trabalhamos. Um, conto o primeiro já como um pontinho baixo, então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos baixos. Agora, venho aqui, depois das duas perninhas que eu tenho aqui no Barroco Verde, introduzo a agulha e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Faço duas correntinhas e volto depois da perninha, vou estar cruzando os pontos por cima desses quatro e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três. E quatro. Conto um, dois, no terceiro pontinho, começo novamente a trabalhar os meus nove pontos baixos. E assim a gente vai fazer por toda a nossa carreira, ficando então com quatro cantos assim. Nove pontos baixos, pego depois da perninha, das duas perninhas de Barroco aqui, faço quatro pontos, duas correntinhas, volto antes das perninhas e faço mais quatro pontos altos. Pulo dois pontos altos, pulo dois pontinhos da carreira de base e faço mais nove pontos baixos. Assim a gente forma então já a base pro nosso quadrado. Vamos terminar essa carreira formando os quatro cantos. Bom, pessoal, prontinho aqui o nosso quadrado Barroco. Terminei os quatro cantos, colocando os quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos sobrepostos. E pra finalizar, passei uma carreirinha aqui de pontos baixos em volta de toda a nossa carreira. No canto, coloquei quatro pontos baixos. E assim, finalizamos então o nosso quadrado Barroco. Ficou lindo, né meninas? Então, agora é só usar a criatividade pra tá fazendo então com esse quadrado os mais variados tipos de trabalhos. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e até o nosso próximo vídeo.